Salve, salve tropa, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Vieira No vídeo de hoje vou estar passando aqui para vocês as novas datas Da nova edição da Copa de Marcha Online do HNP Então sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo Querido Deus e poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus Senhor Bom dia Pai querido, bom dia Jesus amado, bom dia maravilhoso Espírito Santo Deus da minha salvação e da salvação de toda a minha família Ô Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia maravilhoso Obrigado Senhor Jesus por essa natureza, pela tua chuva Pelas fontes de água que estão sendo renovadas nessa hora Senhor Jesus, pela vegetação, pelos animais, pelas plantas E por todas as pessoas que estão aqui nos assistindo Obrigado Senhor Jesus pela oportunidade de te agradecer nesse dia E manda Senhor Jesus, manda teu anjo de cura visitar todas as pessoas que estão enfermas Ô Pai, visitar os leitos dos hospitais das pessoas que estão nesses lugares Seja por pandemia, seja por qualquer outro tipo de enfermidade Visita Senhor a casa de cada um e manda teu anjo de cura e de proteção Para todas as pessoas, pelo santo nome de Jesus Amém e graças a Deus Obrigado Pai, obrigado Jesus E obrigado maravilhoso Espírito Santo Amém Obrigado a todos que acompanharam a oração E fiquem agora com o vídeo Uma época que vocês gostam muito Que sempre quando não tem o mês que fica um pouco complicado de fazer Vocês ficam me cobrando e tudo Certo? Que é a Copa de Marcha Online do HNP Certo? Nessa nova edição eu trouxe algumas modificações Trouxe aqui anotado no nosso novo tablet Certo? E que aqui basicamente eu não vou enrolar muito Certo? Já vou passar para vocês como é que vai funcionar Lembrando que mesmo os animais que participaram das Copas de Marcha anteriores Podem participar dessa nova Não tem problema Mesmo quem foi campeão reservado Enfim, essas coisas podem participar numa boa Entendeu? A gente vai fazer um esqueminha um pouco diferente Na parte de categorias Eu vou passar primeiro as categorias para vocês E no final as datas Entendeu? Serão basicamente cinco categorias Certo? Que tem uma modificaçãozinha Na passada só foram duas Que foi Marcha Picada e Marcha Batida montados Certo? Dessa vez a gente vai inovar Tentar dar um inovado aqui no canal Serão quatro categorias Base Entendeu? Que é Marcha Picada montada Marcha Batida montada Marcha Picada e Marcha Batida solto Entendeu? Pode ser no redondel Ou puxado No caso de animais que tenham treinamento Pode ser dessas duas formas Ou solto ou puxado Pode enviar vídeo dos dois jeitos Que não tem problema Entendeu? Marcha Picada e Marcha Batida Beleza? E também não importa a idade Desde que ele não seja domado esse animal Obviamente Se for domado O ideal é Trazer para a categoria montada Entendeu? Mas se quiser participar Não vejo problema Entendeu? Serão essas quatro categorias base E uma categoria inovadora Que eu trouxe aqui Que muitos me pediram Lembrando que Essa categoria pode participar Qualquer raça Que é relacionada Um animal de frente Uma do animal por trás Uma de um lado E outra do outro Entendeu? Vão me enviar quatro fotos De preferência com o celular Deitado Entendeu? E que essas quatro fotos Eu vou fazer uma montagem Mostrar os quatro lados do animal Como é Nenhuma imagem só Entendeu? E aí eu vou estar Postando no vídeo Da copa Aqui no canal Então basicamente Funciona assim Pode participar Qualquer idade também Não tem problema Agora Uma observação Que eu faço É o seguinte Na categoria Beleza Podem participar Animais De qualquer raça E idade Desde que sejam animais Da sua propriedade Ou seja Eu vou mandar Um animal Certo? Aquele animal Tem que ser meu Tem que comprovar Que o animal Seja meu Entendeu? Não pode ser Animais de amigos Obviamente Entendeu? E a foto também Tudo isso Como eu já expliquei E outra observação Não pode pegar foto Da internet Tem galera Se for visualizada Que é imagem De internet Que é cavalo Que tá lá Na internet Que não seja seu Se for seu Tudo bem Você tira uma foto Nova e pronto Entendeu? Agora se for foto Que tá na internet E a gente Visualizar Que tá lá Na internet A gente vai procurar Tudo certinho E visualizar Que tá lá Na internet Esse animal Vai ser desclassificado Entendeu? E não vai participar Da copa Beleza? Outra observação No vídeo Da copa de marcha No caso Dos animais Que foram participar Da copa de marcha É de até um minuto Entendeu? Com o celular Deitado também Naqueles outros exemplos Que eu já mandei Pra vocês Quem tiver em dúvida Procura aí Os vídeos anteriores Da copa de marcha Tem até a playlist Que eu vou tá deixando Aí no cardzinho acima Certo? Como um modelozinho Enfim Tem tudo aí Vocês podem seguir O modelo Dos vídeos Da copa passada Entendeu? Sem edição Sem música Entendeu? O vídeo Com o celular deitado Foto com o celular deitado Quem for participar Da parte de marcha Entendeu? Enviar o vídeo E enviar Pelo menos Umas duas fotos Que a gente precisa Pra fazer as montagens Pra votação Entendeu? Tudo certinho E outra questão Animal O proprietário Pode participar Com mais de um animal Entendeu? Sendo que categorias diferentes Por exemplo Eu tenho três animais Bota um na categoria Beleza Bota um na marcha picada E bota um na marcha batida Caso tiver desses andamentos Entendeu? Pode ser feito assim Não tem problema Entendeu? Agora Um animal Não pode participar Da marcha E da beleza Tem que escolher Entre uma Uma categoria Quando vocês forem Fazer a inscrição Aviso Olha Lucas Esse animal Eu quero Inscrever na categoria É Marcha picada montada Ou Marcha picada Solto Ou então Na categoria Beleza Ou mais batida Enfim Manda lá a categoria Que quer Porque aí Fica tudo certinho Pra gente Tá fazendo Na hora da edição Colocando cada um No seu devido lugar Precisei cortar A parte do vídeo Que eu tinha gravado Sobre isso Que acabou Que tendo um probleminha Na hora da gravação E não saiu O vídeo Certo? Mas eu tô tendo Que gravar Novamente Quando eu tô editando Então eu vou Tá passando agora Pra vocês As datas Certinho De inscrição De postagem De vídeo Vocês terão De prazo De inscrição Galera Do dia 11 Até o dia 17 Agora desse mês De setembro Sendo que No dia 17 Às 20 horas Eu vou tá fechando As inscrições Beleza Do dia 17 Do dia 20 A gravação Edição E a postagem Do vídeo No momento Que eu fizer A postagem Do vídeo Eu já vou Lançar a votação Lá na aba Comunidade Vocês terão Do dia 20 Ao dia 27 Dia 27 Até as 20 horas Para votar Voto Depois das 20 horas Do dia 27 Não vão ser Computados E o vídeo Do resultado Oficial Sairá Dia 1 De outubro Certo Já Tudo certinho Para vocês No horário De vídeo Normal Beleza Então obrigado A todos Conto com o apoio De todos Beleza Agradeço Por quem participar Por quem enviar Entendeu Tamo junto E até o próximo vídeo